Tudo se divertindo, meu irmão, minha filha, minha sobrinha, o meu netinho, tudo fazendo piquenico, tudo enchendo o buchinho, meu irmão tá aqui todo feliz, a sua criança, a sua criança, tudo mastigando, a sua criança, tudo mastigando tudo, né nego? Mas come, viu? Minha filha tá aqui com fome, já bateu a fome nela, quero merendar, né? Muito bem, foi aquela rodada que teu pai deu em tu, que deu fome em tu, teu pai deu uma rodada que não foi mole, ô, Zé, e aí Zé? Olha, Denilson, mas tu já come, meu irmão, meu filho, meu filho, você come, hein? Come ele, come! Se ele fosse pra engordar, viu? Não passava numa porta, mas é assim mesmo, não é não, Denilson? Tem que encher o bucho, vamos merendar a gente, uma boa noite pra vocês, vamos jantar aqui com a gente, ó? A noite é boa, viu? A noite, ó, tá jóia!